E aí galera do YouTube, e aí tudo beleza? Hoje estaremos dando continuação ao vídeo de Pokémon no Posto 22, que a gente tá fazendo o Pokémon FireRed E no último vídeo a gente fez a movimentação e a transição de sala aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó, transição né, o movimento Olha, ele tá saindo da parede, a gente vai fazer colisão e obstáculos hoje tá? Hoje é só a colisão e obstáculos Aí vem Aí vem passar lá, aí tá E a forma de... calma Tá saindo aqui Eu fiz algumas alterações porque meu arquivo corrompeu Eu fiz tipo a mesma coisa de antes Só que a única coisa que fiz diferente foi colocar uma camada aqui pro fade, ó Deixa eu puxar pra cá Aqui ó, deixa eu... Aqui é o fade, ó Eu tenho uma camada pra organizar Posso fazer isso, você clica aqui ó, em adicionar layer drop Aí eu por exemplo, fiz rename Coloquei fade, eu não vou colocar de novo senão não vai dar certo Aí tem esse cadeado aqui ó Se... E aí tivesse um cadeado, dá pra eu mover Agora se eu tiver com o cadeado aqui ó, eu vou tentar mover ele Opa Ó, tô movendo o outward, porque o outward aqui é da layer 1 Aí pra saber qual objeto tá em qual layer, em qual camada, vem aqui ó Tem isso aqui ó, tem isso aqui, esse... Esse... Esse acerto aqui, é porque tá visível Se eu apertar nele ó, vai ficar invisível Ou seja, a camada fade, tem um objeto fade, porque ele ficou invisível Quando eu... Eu... Eu deixei invisível Ó, se eu deixar a primeira camada invisível ó, sumiu tudo que tá na primeira camada Vou pagar essa camada aqui ó Delete E é só isso que eu fiz mesmo, porque eu coloquei aqui o fade ó Pra você arrastar sempre, segura no fade e coloca em cima da camada ó Aí pra fazer um teste você clica aqui na camada Vem aqui no quadradinho, aperte, sempre cai invisível porque deu certo Aí tinha aqui né, eu não tô usando Eu só fiz assim pra organizar, porque o fade ficava em cima e aí ficava ruim de usar E aí tudo pra meia aí, tudo igual Que é o problema né, eu falei já corre com o que eu Ah, essa parte vai ser um pouco chata, porque no Construct 2 não teria isso tá Não teria, peraí antes de... Eu vou criar um novo fade aqui ó É, eu vou adicionar um fade embaixo É, chão Porque eu vou fazer layer do cenário de frente do jogador Aí tem que deixar aqui transparente Vem aqui aí, cadê? Transparente sim Aí Pronto E aqui vai ser layer do jogador É só pra não ficar apertando aqui, aí eu bloqueio e pronto Ó, só consigo selecionar o jogador E tá, é... obstáculos Se fosse no Construct 3, já tô falando aqui pra quem usa o Construct 3 Vocês podiam vir aqui Vocês podiam vir em Behavior Aí tem o movimento de Grid Mas eu não tenho movimento de Grid aqui né O Construct 2 não tem O movimento de Grid aqui E tem o Wazers aqui Mas eu não tenho movimento de Grid Mas se você tiver aí você bota o Mundo de Grid no jogador E você bota o Solid Cadê o Solid Peraí, opa Aqui nós põe o Solid Aí você vai criar outro objeto aqui Eu vou criar outro aqui Eu vou criar aqui Sei lá, parede Aí eu vou colocar o tamanho aqui Dezesseis por dezesseis Dezesseis por dezesseis Pintar aqui, sei lá, de azul Aí ó, vou colocar aqui o ponto dele né Vou deixar aqui no tampo por esquerda Pra ele ficar centralizado aqui ó Aí eu agora vou colocar Solid aqui ó Ó, alguma coisa não quer chegar Deixa eu ver aqui Vou entrar na cheira ó Viu, eu consigo passar Se for no Construct 3 e tiver um movimento de Grid De Grid Certo faz É, não precisa É, vai dar certo tá Ele vai me preparar Talvez tenha que fazer umas coisas Mas, é, praticamente vai dar certo Agora aqui a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que criar sensores Pro jogador Como assim, eu vou mostrar aqui É, esse behavior aqui Não precisa ter esse behavior Não, o behavior não precisa E é, esse aqui acho que nem vai ter behavior esse jogador É pra ter o Grid Ah não, ele vai ter um behavior sim Deixa eu ver Cadê, cadê Deixa eu ver Não, 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 não Ou é Aqui ó Aqui ó, o behavior Aqui ó, o scroll to, é esse momento aqui Tá procurando tal E você pode pôr isso aqui também Ó, é Quando chegar na borda do layout Aqui, cadê Pera aí Se caso você quiser Eu não consigo mais avançar Ó, tá vendo Tá se movendo Porque Ele tá procurando o jogador agora E ó Eu não consigo sair pra fora do layout Porque ele não dá pra sair Se eu tentar sair Eu não consigo Tá, a gente vai criar uns sensores aqui Então vem aqui A gente vai criar um sensor pra cada direção O sensor up Cadê De 16 por 16 Pinta aqui de uma cor Deixa eu ver que cor Ah Tá de mesma cor Vou pintar de a maior E deixar aqui Cadê Toplet Aqui ó Toplet E eu vou criar aqui um novo É um novo ponto de origem O ponto de origem 1 Não, pode chegar no meio É Vou chegar no meio Deixa eu ver se tá no meio Não É Tá no meio Tá, vou chegar Aí eu vou pôr aqui já Pra organizar Eu vou clonar o objeto Pôr aqui ó Esse aqui eu vou reanomear pra É Sensor Right Acho que eu escrevi o right errado Mas Ensor da direita Mas sim Sensor de baixo Não precisa escrever em inglês Não Pode escrever em português Mas é bom escrever em inglês Pra ir a perda Down Eu acho que é assim Tenho com certeza que é assim Perrei várias vezes E O left Que é o lá esquerdo Pronto Se a gente rodar agora Eles vão ficar aqui parados Eles não vão fazer nada A gente vai fazer o seguinte A gente pode fazer isso aqui ó A gente vem em Ponto de origem Aí vai criar um novo ponto de origem Esse aqui vai ser o up Esse aqui vai ser o right E esse aqui vai ser o left Só tem que reanomear aqui Right Estou achando que estou escrevendo errado O right O opa E left Tá agora eu vou ter que ó Cadê É Vou dar um zoom O up Eu vou deixar aqui em cima Então clico no botão direito É Aqui em cima E aqui Cadê Right Eu deixo aqui Cadê Right Escrever certo Escrever errado Só renomear aqui Vou olhar bem antes E o que eu venho depois Tá É Down Cadê O down se não me engano é Volta É isso aí E o left Tá É isso aí Vem aqui Deixa eu ver aqui Pronto Agora eu vou fazer o seguinte A gente vem aqui no jogador Que a gente tem a Aqui temos O evento do jogador O do quarto E da sala E tal A gente vai jogar o jogador Eu vou colocar um comentário Eu vou colocar aqui em sensores Eu vou colocar um grupo Vai Pra ficar mais organizado Se não quiser pôr outro Me não põe Mas é É bom pra ficar mais organizado Vai que a gente tem que mexer no futuro Você sabe E eu acho que vai ter Tá Eu acho que vai ter que mexer Então por isso já é bom Eu venho Aqui em system Ever chicken Vai vir aqui Sensor up Position Anord Object Object Jogador Eu acho que é o número 1 Aqui a gente tem pouco número Tá vendo Aqui no número 0 Number 1 É assim por onde tá Ou pode colocar o nome Mas eu vou colocar o número Que eu acho melhor Então o sensor up vai estar Sempre no 1 No image.1 do jogador O right O right Adore de object Jogador Aqui Mais um ponte E dois Dois Vem aqui Sensor down Colocar no position Aror de object Vai fazer isso com todos Jogador Se eu não me engano Dele A gente pôs aqui agora Dois Então é três É Três E o último Agora Que eu bet O caramba Aí agora vai O jogador 4 Tá bom Vamos ver se vocês estão acompanhando Tá Eles não estão acompanhando Porque Deixa eu ver se pode ser Por causa disso aqui Deixa eu ver Caraca Cadê Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se isso vai dar certo Vou excluir Esse aqui E esse aqui Vou colocar aqui Pronto Vamos esperar certo Pode ser isso Vamos ver É isso É Eu tenho que ajustar aqui Então o que eu faço aqui É o seguinte Eu venho por exemplo Do up Ele vai ficar aqui em cima O sensor Tá vendo Então o mais de ponte do up Tem que estar embaixo O da direita Ele tá direito Então o mais de ponte dele Vai ter que estar Na esquerda Vai ter que estar no oposto Entendeu Net É Deu pra clicar duas vezes E ele é minha cima de ponte montar Eu achei que ia usar Mas não precisa não É Top 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 E esse aqui Ô caramba Eu tô apertando o botão direito E esse aqui é pra direita Right Que é o esquerda Ou esquerda Mas é Não pretendo né Então eu vou tirar ele daqui E vou deixar aqui Aqui de fora Vou tirar aqui de fora Porque É porque Ele já tá programado Pra sempre estar naquela posição Tá muito simples não Ó tá menor Então eu preenche o espaço Tá agora eu vou fazer o seguinte A gente vai colocar limitações É Eu já vou criar agora Porque vai ter que usar no futuro Então já vão criar agora Uma família Essa família Eu vou chamar de Eu vou pegar uma parede aqui Que é a parede que a gente fez É a única coisa que a gente tem Mas eu vou usar Esse aqui por enquanto Chama de Obstáculos Obstáculos Isso aí Ou seja Vamos fazer Vamos programar agora Regional Jogador E o que a gente pode fazer é o seguinte É Aqui não precisa formar Por que parece Não precisa Por enquanto né Eu falei que no futuro Talvez precise mudar isso aqui Mas A parte disso é isso Eu vou fazer o seguinte É Quando tiver ela da direita Então a gente vem aqui Adicionar Podição E a gente vem aqui É Sensor right Porque é a direita Então é o selecionador direita Overlag Out of object Obstáculos É a família né É o chão Paredes Madeira Qualquer coisa que o jogador Pode passar E a gente coloca não Ou seja O jogador quando segurar o botão direito Ele tiver para a direção direita A cada 0.1 segundo Show só Aqui E quando ele não tiver Sobre um obstáculo Um sensor Ele não vai conseguir para a direita Vou fazer um teste aqui Olha Eu venho aqui Olha Eu não consegui para a direita Tá vendo Só que o que acontece É Deixa eu venho aqui Deixa eu só deixar isso aqui invisível Pra vocês verem como ficou Oh caramba Aí Invisível Olha Aqui Eu perco para a direita Eu não consigo mais para a direita Isso porque Ele já está colidindo Aí como a gente pode resolver isso Tem duas maneiras É Na verdade Uma maneira Que você resolve Para duas situações Que é o que a gente fez No último vídeo Que é quando o jogador colidia aqui A gente chegava aqui nesse quadrado E já entrava na sala Para resolver isso A gente tem que mudar a colisão Diminuir a colisão Então a gente pode ir vendo os obstáculos Ir vendo os obstáculos E diminuir a colisão Ou Ir aqui nos sensores Eu vou nos sensores Porque querendo ou não A colisão dos obstáculos Pode variar Então Eu vou nos sensores Então vem aqui Segura com o shift Seleções 3 Segura com o shift 2 para a direita Aqui deixa a esquerda Não precisa ser muito não Mas Tem que diminuir Tá bom isso Ó Agora eu não consigo passar Se eu voltar Não consigo passar Porque agora tá colidindo Aqui não tá colidindo Agora tá colidindo Porque eu diminui a colisão A gente vai ter que fazer isso Para os outros já Eu vou fazer aqui né Então vem aqui Espera só né Essa parte é um pouco chatinha Mas é de boa Aí eu já fui um No próximo vídeo Já vou adiantando aqui Para não ficar no silêncio né Provavelmente Eu vou programar diálogo Eu não tenho certeza Ou eu posso programar o mundo É porque na próxima Eu vou ter que programar diálogo Acho que de qualquer jeito Porque vai ter interação do mundo E é isso Ou Se vocês quiserem Eu posso começar Atornar o sprite agora Mas eu acho que não seja muito bom Atornar o sprite agora Talvez mais pra frente Então vocês que sabem Porque ó Se for atornar o sprite Eu vou levar um pouco mais de tempo Para trazer os tutoriais Porque Porque Nessa sprite que eu pego Eu tenho que digitar Para separar elas Assim é bem chatinha Então né Eu sei Vocês que sabem Se quiserem Eu posso trazer as sprite já Mas vai levar um tempo Mas eu Eu acho que eu vou Programar o diálogo E depois eu faço essas partes Então vamos fazer aqui ó A gente vem aqui ó Rasta pra cá A gente aperta N Não N não Era R eu acho R Agora vai dar certo não Eu venho aqui ó Cadê Replace condition Aqui ó Replace condition É o Condição É Right né Eu vou fazer o do up agora Ah não Não Tem que fazer daqui É verdade É left Eu não vi Left O caramba não É Overlap Alô de object Obstáculos Não tá colidindo Não pode estar colidindo Pra ele andar Tá Tá Adicional Novo Adicional Deixa eu ver Cadê o up 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 Aqui ó Overdeafing Out Objective Obstáculos Eu falei que eu acho que eu vou ter que mexer um sensor Porque tem obstáculos que o jogador consegue pular Quando ele vai pra baixo Então é algo que a gente vai deixar aqui Porque talvez a gente use mais pra frente Por enquanto não né Faz pra frente Down né Down Down Cadê Aqui ó Overlap Anote object Obstáculos Aqui Aí eu raspo pra cima Caramba Inverto Vamos ver Tô Tô andando Ó Tem uma coisa Tá vendo Tipo Se Não tô me movendo Será que eu coloquei Eu acho que eu esqueci De pôr Peraí Não 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 esqueci Não É Estranho pra ele Ah tá Tá Entendi Esqueci de pôr sensor Por isso que ele tá se movendo Tem que pôr sensor Tem que pôr sensor Não vai Porque se não tiver o sensor Então ele não tá colidindo com nada Então ele precisa de sensor pra se mover É isso Agora sim ó Ó tem problema que ó Eu vou entrar na porta E vou E vou ir pra trás com tudo Tá vendo Se eu entrar na porta Eu consigo mover O jeito de resolver isso É Vem aqui Jogador Aí eu posso fazer o seguinte Eu vou criar uma nova família Aqui ó É um chamado de portas Quando o jogador O jogador Colide Com alguma porta No caso da família Ele será destruído O jogador no caso Destruído É Por que fazer isso Porque Porque o jogador Ele tá se movendo E ele não se move Ele entra e desaparece Ele não tá tendo tempo Tá Então vamos colocar um wait Aqui ó Wait 0.1 Deixa eu ver se esse tempo é o suficiente É o suficiente Tem que pôr o tempo Senão ele não tem tempo De realizar Ótimo É Aí aqui a gente esconde A gente vem aqui Cadê Sensor É Visível É Invisível Invisível Aqui não tem que ficar aparecendo Invisível E o último aqui ó Invisível Aí aqui por exemplo Se eu for mais obstáculos Ah Chupo aqui Ah Vamos ver Então teste pra direita Não passo mais da direita Teste pra esquerda Não passo mais da esquerda Teste pra cima Não passo mais pra cima Teste pra baixo Não passo mais pra baixo Tá tudo certo Ah Vamos pra porta Aí eu destruí Oxe cara Tem que deixar invisível É Praticamente isso Só fazer um Usar Um Um Aqui ó Se eu for isso tudo aqui Invisível Eu vou Invisível Pronto E Cadê o fade Ah tá É Tem que colocar o fade Em Em uma linha diferente Por outro motivo também Que agora que eu percebi É Eu percebi Que agora aqui é maior A gente Vem aqui na No layer E vem aqui em parallax Eu vou colocar 0 Eu vou colocar 0 Porque o que acontece Quando é parallax É 0 e 0 Qualquer Objeto que tiver nessa Nessa layer Vai acompanhar a tela do jogador Porque eu vou mostrar aqui Por exemplo É Deixa eu tirar esse parallax Vou deixar como tava antes Que era sem Deixa eu tirar isso aqui Vou rastrar a parte mais pra cá Logo ao 0 Pera aí Ó Ó O fade tá aparecendo aqui Entende? Como a gente resolve isso A gente vem aqui Fade Paralax Usar 0 Agora o fade vai ficar Em cima do jogador Dizendo assim Sabe? E ele vai aparecer na tela E como ele tem o tamanho da tela Então ele vai aparecer na tela toda Ó Viu? Agora ele pegou a tela toda Então sim Esse aqui tem que ser um Tem que comprar 0 0 Aqui ó Eu percebi isso Eu acho que agora sim É só Deixa eu ver Deixa eu chamar aqui O parallax do jogador No quarto E Dizendo assim É isso pessoal Esse foi o vídeo por hoje O próximo vídeo Eu vou colocar Interações Do jogador Com Os objetos E as pessoas Deixa eu ver o que mais Aí depois Dos diálogos Eu acho que eu vou colocar É Você pode explorar o mundo É evitar interação Com outras coisas Mas a gente vai fazer Interações básicas Tipo Pouca coisa Pelo menos no começo E Deixa eu Deixar isso aqui Transparente Aí depois vai ter A escolha do primeiro Pokémon Que aí a gente vai A gente vai resolvendo A gente vai mexendo Aí depois Vai ter a escolha do primeiro Pokémon Vai ter a primeira batalha Aí depois disso Não Antes da escolha do primeiro Pokémon Vê se vocês querem Tipo O lance da Pokédex Tipo Ah é porque Esse mundo tem que entregar Pokédex Tem uma missão assim Ou não Não Tem sim Mas é não O primeiro Pokémon Vem antes Aí tem a escolha do primeiro Pokémon Aí tem a batalha Com o rival Aí tem o Pokédex Que você vai fazer A aula em comando Com o professor E vai ganhar a Pokédex Aí tem o lance que você vai Pro tirado de prédio Que é o primeiro Aí tem um É tem umas coisinhas Pra frente É isso A gente vai fazendo aí Com o tempo Que nem a série de Cuphead Demorou Demorou Tá indo Tá indo É o que importa Tá indo E é isso A gente se vê na próxima E Falou A gente se vê na próxima A gente se vê na próxima Obrigado.